Eu não sei se é pedir demais, mas também estou aqui reivindicando a paz Para que meu povo viva sossegado, deixa a violência e as armas do lado Porque a mente assassina, o diabo é que conduz O coração trancado não pode entrar Jesus Não, eu sei que não, não é demagogia É pura realidade, viramos prisioneiro Essa que a verdade é, mas não podemos Fica aqui parados, temos que reagir Como um Red Bull, o louco pra fugir eu também quero Eu quero lutar, como um pitbull querendo atacar Para acabar com essa incompetência De tanta negligência Se não houver justiça não acaba a violência Não, tanta carência, tanta negligência Se não houver justiça não acaba a violência Não, tanta carência, tanta negligência Se não houver justiça não acaba a violência Quem pode ajudar, acha que é normal Pois usa a violência como um cabo eleitoral É, é muito fácil apontar o dedo Compar a miséria, fome e desemprego Se fosse assim eu seria um perigo Pois o salário mínimo no Brasil é vergonhoso Graças a Deus, tem um caráter, muita dignidade Que não adquiri em nenhuma faculdade Ao contrário de muitos que nascem sem brilho Aponta o revólver e aperta o gatilho E arruma uma desculpa banal Dizendo que o motivo é o problema social E vira mais um culto dessa coerência Se não houver justiça não acaba a violência Não, tanta carência, tanta negligência Se não houver justiça não acaba a violência A desumanidade cresce assustador Aonde está Jesus, louvado meu Senhor No coração do homem, eu sei que não está Tocuei no meio dos ricos, também não tava lá Só quero lhe pedir, para ajudar meu povo Sem que for preciso começar tudo de novo Porque quem pode ajudar, acha que é normal Pois usa a violência como cabo eleitoral É muito fácil apontar o teto Culpa da miséria, fome e desemprego Se fosse assim eu seria um perigoso Pois o salário mínimo no Brasil é vergonhoso Graças a Deus, tem um caráter, muita dignidade Que não adquiri em nenhuma faculdade Ao contrário de muitos que nascem sem brilho Aponta o revólver e aperta o gatilho E arruma uma desculpa banal Dizendo que o motivo é o problema social E vira mais um fruto dessa coerência Se não houver justiça não acaba a violência Tanta carência, tanta negligência Se não houver justiça não acaba a violência Tanta carência, tanta negligência Se não houver justiça não acaba a violência Tanta carência, tanta carência, tanta carência Se não houver justiça não acaba a violência Tanta carência, tanta carência Se não houver só Obrigado.